Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, que eu amo. Agradecer pela minha filha, em especial, que hoje é o dia dela, pelas outras minhas filhas, ao qual eu amo muito. E agradecer a todos vocês, de coração, por fazer essa festa tão maravilhosa. Mas eu queria aproveitar a noite para dizer, Marco, o quanto se te tornou um homem especial. Um pai presente, um filho amoroso, um homem dedicado e um marido extraordinário. Eu não poderia deixar de te agradecer por, junto comigo, construir essa família maravilhosa que eu tenho. Agradecer pela minha filha, por fazer essa família maravilhosa. Pai, mãe, obrigado pelo exemplo de amor, de carinho que vocês sempre me deram. E eu também queria lembrar de pessoas que não estão aqui, mas que moram no nosso coração. E acreditar, gente, que a família é tudo, os amigos são tudo. Eu amo vocês. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, de coração. Hoje é só o primeiro dia de todos os outros da sua vida, Laura. Nós estamos orgulhosos da mulher maravilhosa que você se tornou. Tchau. 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 Tchau.